Você vai voltar Já sei como vai ser Eu vou me entregar Fim de novo pra você Somos previsíveis A história é sempre igual A gente se aventou Mas volta no final O universo conspira por nós dois A gente faz bobagem Ele conserta depois Milhões de estrelas Mas você brilhou mais forte De achar na multidão Foi muito mais que sorte Não é preciso bola de cristal Pra saber que eu vivo por você E eu só sei te querer Nunca existiu num espaço sideral Atração igual Não há nada igual Eu amo você Você vai voltar Já sei como vai ser Eu vou me entregar Foi muito mais que sorte Foi muito mais que sorte Não é preciso bola de cristal Pra saber que eu vivo por você E eu só sei te querer Nunca existiu num espaço sideral Atração igual Não há nada igual Eu amo você Eu amo você Eu amo você